Condropatia, condromalácia. A doença rotulada como condropatia condromalácia ou condropatia vem ganhando cada vez mais espaço guiado por laudos de ressonância e diagnósticos médicos inadequados. Tal quadro embora seja visto como doença nada mais é que um processo normal de envelhecimento que toda pessoa ao longo da vida irá desenvolver. O termo condromalácia significa amolecimento da cartilagem. O termo mais apropriado para os diagnósticos de condropatia seria síndrome femoropatelar. Ela ocorre por um excesso de pressão entre a cartilagem da tróclea femoral e a cartilagem da patela, gerando maior sobrecarga e consequente inflamação na parte anterior do joelho. Diagnóstico. Essa patologia normalmente provoca dor na parte da frente do joelho e estalidos, principalmente quando a pessoa se agacha, corre, se levanta da cadeira ou sobe e desce escadas, mas pode ainda cursar com inchaços e sensações de travamento. É mais frequente nas mulheres, mas a somete também os homens. E embora seja mais prevalente em pessoas de 20 a 40 anos, pode acometer adolescentes e idosos. Tem grande relação com o início de atividades e ou inadequações de treinamentos. Tratamentos. O tratamento normalmente é não cirúrgico, sendo este reservado para casos excepcionais. Medicação e reabilitação adequadas normalmente estabilizam o quadro e melhoram o status funcional. Em outros casos selecionados, infiltrações podem ser utilizadas para melhor controlar o quadro inflamatório. O resultado está muitas vezes ligado ao entendimento do problema pelo paciente e a melhor adequação entre necessidades e atividades. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.